E aí, cara, o TUTO CHOPS! O Tecnoblade foi uma inspiração por muitas pessoas que estavam com dificuldade em sua vida. Tipo aquelas pessoas que não estavam sofrendo, essas coisas. Aí, pra alegrar, tem a sua inspiração como Tecnoblade. O Tecnoblade foi o maior youtuber do mundo, de Minecraft, americana, né, gringo. E ele teve uma batalha com o Dream, e eu acho que falaram que ele venceu, que ele ganhou, o Dream perdeu e tal. Aí, o Tecnoblade, ele teve um câncer de estágio. O que é um câncer de estágio? Eu não sei, pode pesquisar aí, porque eu não quero falar aqui, porque eu tô muito triste. E o último vídeo do canal do Tecnoblade foi esse vídeo aí, que está aparecendo aí naquela tela. Que é o pai do Tecnoblade explicando tudo, sobre a morte do Tecnoblade e tal. Então foi isso. Tecnoblade foi um youtuber também, a minha inspiração. Eu nem gostava de Minecraft. Eu zoava Minecraft, eu xingava Minecraft. Só que depois de ver os vídeos do Tecnoblade, eu comecei a jogar Minecraft, e o Minecraft foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Então foi isso. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se esse vídeo só vou lá, aviso mesmo. E tchau. 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 Tchau.